E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês números, isso mesmo Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar trazendo aí pra vocês Mostrando os status dos pokémons em relação a HP, ataque físico, ataque especial E também vou falar sobre as skills, quando chega em tal level, qual o poder que aquela skill causa Qual o dano que ela causa nos oponentes E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Lucario Nos próximos vídeos vocês que vão decidir É só comentar aí, tipo assim Ah nobizinho, eu quero ver os status do Charizard Ou então você pode comentar, eu estou louco pra ver os status do Zero Hora, vamos dizer assim Então é só comentar aí que eu vou trazer pra vocês todos os status do pokémon completo aí Lembrando que esses status eu consegui encontrar em 3 sites E todos os 3 sites eu olhei se estava atualizado E sim, são status atuais no momento que estou gravando esse vídeo Então esses status podem receber modificações nas próximas atualizações Mas no dia 4 de outubro, esses status estão totalmente atualizados E todos os 3 sites possuem os mesmos números Então vamos iniciar falando aqui basicamente sobre os status do Lucario Quando ele está no level 1, ele vai ter HP de 3250 O poder de ataque físico dele é de 165 A defesa dele, a defesa física é de 78 A SP ataque, que ele nem usa, é de 20 E a SP defesa é de 60 Então os status que você deve observar é HP Ataque físico, defesa física e defesa especial Esses são os status que devemos ficar observando em relação a esse pokémon aqui Continuando, quando ele chega no level 13 E isso é muito importante porque nesse level ainda tem updates para as suas skills Então quando você chega nesse level, ele acaba recebendo uns buffs aí nos ataques que ele causa No level 13, esse pokémon acaba recebendo 6303 de HP Com um ataque físico de 375 A sua defesa física é de 316 A sua defesa especial é de 243 E a sua SP ataque, que nem usa, é de 93 Agora vamos falar sobre o level 15 desse pokémon Que é o máximo que ele pode alcançar Um pouco difícil para você conseguir na batalha Basicamente você vai conseguir lá para o finalzinho da partida Se você conseguir farmar o Dreadnall umas duas vezes ou três vezes Se você fizer tudo certinho Mas vamos lá, vamos falar sobre a HP dele Ele tem 7249 no level 15 De ataque físico ele tem de 440 Defesa física 390 SP ataque 116 E a SP defesa 300 Olha só que a SP defesa dele continua sendo boa E igualando aí com a defesa física tá Só diminuindo 90 pontos em relação a defesa física Então é um pokémon bem equilibrado mesmo Tanto no ataque dele, no ataque físico Como na defesa física e defesa especial E isso vai acontecer também no level 13 Ele continua tendo uma defesa física boa E a defesa especial também bem parelha aí Bem próximo ali a defesa física dele É um pokémon bastante equilibrado Agora eu vou falar sobre as skills desse pokémon E o seu poder de ataque em cada skill O primeiro ataque que eu vou estar falando aqui com vocês Esse é o ataque básico dele E olha só O primeiro soco que você consegue atingir Usando o ataque básico Ele vai ter 440 Mas esse ataque ele possui uma habilidade interessante Que toda vez que você vai atingindo o pokémon No terceiro ataque Ele vai receber um buff Vamos dizer que ele é um ataque impulsionado E aí você tem um bônus a mais nesse ataque E vai causar 572 Que é um dano muito bom E por isso que esse é um pokémon que pega level bem rápido no início Ele bate muito rápido Ele é ótimo pra fazer a selva Porque ali ele acaba eliminando os pokémon que tá ali E aí ele vai ganhando o level mais rápido E depois você pode sair da selva pra ajudar na lane Em qualquer uma das rotas Então de início esse pokémon já é muito bom Principalmente por causa do ataque básico dele Que já vem bem forte Vamos partir para o próximo ataque dele Que é um ataque rápido ou quick attack no inglês E como o próprio nome diz É um ataque rápido Que você meio que atravessa o inimigo com um socão bem forte O poder de ataque dessa skill é de 1366 Quando esse pokémon chega no level 5 Você vai ter que trocar esse ataque Por um desses dois que eu vou estar falando agora Que é o extreme speed ou power ou punch Vamos iniciar pelo extreme speed Que na tradução é a velocidade extrema E funciona da seguinte forma Você usa um ataque pra frente Como se fosse um socão também Bem forte E que você quando atinge o inimigo Você acaba podendo usar esse ataque novamente E se você eliminar o oponente Você vai poder usar esse ataque 3 vezes Ele vai ter meio que cancela o cooldown Fazendo com que você use esse ataque 2 vezes Se você acertar o inimigo Mas se você eliminar ele Você vai poder usar esse ataque mais uma vez Ou seja, 3 vezes que você vai poder estar utilizando esse ataque E olha só Se você usar esse ataque aqui E logo depois usar um ataque básico Você vai ter um dano aumentado nesse ataque básico Que vai causar um dano muito mais alto E o poder de ataque dessa skill é de 1502 Ela tem um cooldown de 9 segundos E continuando aqui com o seu segundo ataque E ele funciona basicamente como uma ajuda Em aumentar o seu poder de ataque Aumentar o seu dano E também no cooldown dos ataques Mas também levando em conta a HP dos inimigos Que tiver ali na batalha Lembrando que aqui no canal tem um vídeo Só falando sobre build para o Lucario Que vai te ajudar demais Então é bem importante que você assista aquele vídeo lá Porque nesse daqui eu só vou estar falando os números Não vou estar explicando como que funciona as habilidades Beleza? Então olha só Esse segundo ataque ele tem aí um poder de 1302 E vem com cooldown de 7 segundos Continuando aqui Esse pokémon vai ter o Meteor Smash E ele tem um dano de 1230 Esse ataque é um soco que vai para frente né E quando atinge o pokémon adversário Acaba empurrando ele para trás E é um ataque bem legal E quando você chega no level 7 Você vai poder escolher entre o ataque Banner Rush Ou o ataque Closet Combat E esse ataque Banner Rush Você pode fazer alguns combos bem interessantes com ele Como eu falei Assiste o vídeo de build que eu vou deixar aí no card E esse ataque vai possuir 732 de poder de dano Não é um ataque que tem muito dano Basicamente por causa da forma que você pode estar usando ele E confia mano Que vai dar muito certo Esse ataque aqui é bem útil Depois você assiste lá no vídeo Continuando aqui O Closet Combat Esse ataque ele vai ter nada mais nada menos que 4180 E até agora no deck de habilidade dele É o ataque que causa mais dano Ele mete vários socos ali E é um ataque bem forte cara Que pega qualquer pokémon que tiver ali próximo E acaba empurrando ele para trás Lembrando que ele vai ter uma função aí no level 13 Quando esse pokémon chega no level 13 Este movimento é usado e ele concede ao usuário Lógico que é o Lucario né Um escudo Ao usar esse movimento E o torna imune a obstáculos Então ele acaba atravessando qualquer coisa que tiver aí próximo É um pokémon que quando chega no level 13 Ele acaba liberando novas updates para as suas habilidades Como eu falei né Continuando aqui vamos falar sobre a ultimate do Lucario Que é o Canhão de Áurea ou o Áurea Cannon Esse ataque aqui é um pouco difícil de você acertar um inimigo Justamente por causa da demora do ataque sair do Lucario né Ele fica ali como se fosse segurando, carregando a ultimate Para depois liberar ali aquele ataque no estilo Kamehameha Que manda para frente Ele tem uma área muito boa de ataque Então vai atingir muitos pokémons que tiver ali na frente Mas o problema é que é um ataque em linha reta E pokémons rápidos podem acabar evitando esse ataque O dano desse ataque até que me surpreendeu Eu achei que ele era até mais forte Mas ele tem 3.093 Lembrando que no jogo você pode usar outros equipamentos Para aumentar mais ainda esse ataque E também sem falar das suas habilidades né Que em algum momento você pode estar usando algum ataque ali Que consequentemente vai aumentar mais ainda o seu dano Ou o seu crítico E aí essa ultimate vai acabar causando um dano bem maior E só para reforçar pessoal Nesse vídeo aqui eu não estou para mostrar a habilidade do pokémon Como que ela funciona Ou explicar como é que você deve usar Eu estou para falar sobre os status dos pokémons Para falar sobre os status das habilidades Em determinados levels Por isso que eu não expliquei muito a fundo cada habilidade aqui O indicado é você estar olhando os vídeos de build aqui do canal Que aí vai ser bem mais fácil para você entender como que funcionam as habilidades Lembrando que o mais útil para esse pokémon é você tentar pegar level 13 o mais rápido possível Mas se você fizer a proeza de deixar esse pokémon no level 15 Você vai conseguir extrair o melhor desse pokémon Ele possui um poder de ataque alto Uma resistência boa Uma mobilidade muito legal E para marcar pontos também é bom E na hora de ajudar a equipe Dando algum buff para a equipe Ele não é tão útil assim Mas é um pokémon que ajuda ali na batalha Causando dano Eliminando o inimigo Protegendo a equipe Marcando pontos Andando em todas as rotas É um pokémon muito útil E fácil de ser upado com os equipamentos Então é isso cara Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Um forte abraço Valeu Falou Comenta aí cara Qual pokémon que você está mais usando E qual que você quer que eu faça uma análise Trazendo os números de status Aí para vocês E agora sim Fuuu Tchau